Olá turminha, o tema da nossa aula de hoje é árvores, frutos e sementes. Então vamos lá, livro de experiências, página 20. Hoje é dia 10 de novembro, que é o mês 11 de 2020. Observe essas árvores e comente o que você já conhece sobre elas e sobre seus frutos. Então vocês sabem do que são essas árvores? Então aqui ó, essa daqui é uma árvore de acerola, essa é uma árvore de manga, uma mangueira, essa aqui é uma laranjeira, uma árvore de laranja e um limoeiro, que é uma árvore que dá limõezinhos, tá bom? E como você imagina que nascem essas árvores? Elas nascem como? Elas vêm do que, né? Vocês lembram que a gente há um tempinho atrás plantou um feijãozinho? Lembram? Então aquele feijãozinho era uma semente, então as árvores vêm de sementes, né? Então a gente precisa pegar a sementinha da acerola, da laranja, da manga, do limão, plantar e aí ela vai se desenvolver, né? Vai virar uma plantinha bem pequenininha, depois uma planta um pouquinho maior, depois uma árvore, aí geralmente elas dão flores e depois elas dão os frutos, tá? Então a Pro vai mostrar aqui pra vocês ó, os frutos dessas árvores que tinham aí no livro. Então ó, as flores, desculpa, a florzinha aqui da laranjeira, essa daqui é a flor da manga, essa daqui é da acerola e essa daqui ó, é a florzinha do limão, tá? E aí então a gente vai ter que desenhar aqui como que vocês imaginam que nascem as árvores. Pior que a Pro já contou, né? A Pro contou que vende sementinhas, né pessoal? Então eu vou mostrar o meu desenho pra vocês, tá? Ó, então a Pro desenhou aqui ó, plantando a sementinha, essa daqui é de maçã, tá? E aí nasceu aqui alguns galhinhos, né? Bem fraquinhos ainda, depois ela se tornou uma planta, aí uma árvore com flores e nasceram as maçãzinhas, tá? Então vocês vão desenhar aí no livro de vocês, depois manda uma foto pra Pro, beleza? Aí aqui ó, pessoal, nós vamos ter que fazer atividade no portfólio, porque tem o ícone aqui. Então a Pro mandou pra vocês essas etiquetas. E o que que a gente vai fazer no portfólio? Nós vamos compor as abas da árvore, que tá lá no portfólio já coladinha, pra completar a imagem dos frutos. Então lá no portfólio, tem essa arvorezinha aqui ó, tá? Ela tem essas abinhas, vocês podem levantar as abinhas dela. E aí vocês vão ter que colocar os frutos aí. Então a Pro mandou os adesivos, quem quiser pode colar adesivos aqui pra representar os frutos. Agora quem não quiser pode desenhar com canetinha, com lápis de cor, pode recortar e colar os frutos aqui nessa árvore, pode fazer os frutos com tinta, tá bom? Cada um vai usar a sua imaginação e vai fazer como quiser, tá? A Pro mandou os adesivos, se quiser pode usar os adesivos. Então a Pro fez aqui com os adesivos, ó, tá? Mas ó, ela tem essas as abinhas. Aí se você levantar a abinha, então você pode colocar ou desenhar ou pintar os frutos na parte de cima e na parte de baixo também, certo? Agora aqui na página 21, não esqueçam a data, tá bom? Frutos e sementes. Observe o fruto que o professor vai apresentar pra você. Mas aí a gente não tá lá na escola, a Pro não pode apresentar um fruto pra vocês, tá bom? Então a gente vai ver esse daqui do livro e a Pro vai mostrar algumas fotos de algumas sementes de outras frutas aqui, tá? Então a gente vai contornar a semente desses frutos, tá? Então ó, vai contornar. Então da laranja tá aqui, ó. Ó a semente aqui da laranja. Do mamão são essas aqui, ó. Né? Essas bolinhas aqui escuras. Aqui da melancia também, ó. Então vocês contornem e depois desenhem aqui, tá bom? Nesse ícone aqui tem um joguinho, que a Pro vai mostrar depois pra vocês como que é. Então ó, a Pro desenhou aqui, ó. Ó as sementes, tá? A semente da laranja, a semente do mamão, da melancia e do abacate. Não esqueçam de contornar, tá bom? Aí conforme prometido, a Pro vai mostrar outras sementes pra vocês. Então aqui, ó. A sementinha do kiwi aqui, ó. Bem pequenininha. A semente da pera, que é bem parecida com a da maçã, né? A semente da pinha, ó. A sementinha da uva, que também é bem pequenininha. A do morango, ó. A que fica aqui na pele do morango assim, tá vendo? Elas são bem pequenininhas. Aqui, ó. A semente da nectarina. A semente da manga, que é grandona. E a semente da cereja, tá? Então aqui são outras sementes. Então, todas essas sementes, se a gente plantar na terra, elas vão germinar, certo? E aí elas vão crescer uma plantinha, depois uma plantinha um pouco maior, depois uma árvorezinha e depois vão nascer os frutos. Então aqui a Pro já mostrou pra vocês. Agora uma perguntinha. Todas as sementes são iguais? Não, né, gente? Elas são bem diferentes, né? Então, ó. Olha aqui a sementinha do kiwi. Ela é pretinha como a semente da pinha. Só que a do kiwi é bem pequenininha, né? E da pinha é maiorzinha. Né? Ó. Essa semente aqui, ó. É bem parecida com essa aqui da cereja. Mas já a semente da manca é bem grandona, né? Igual do abacate. E o do morango? O do morango é bem pequenininha. É bem pequenininha. Aí, conforme a Pro prometeu, ó. Ah, ó. Vai mostrar aqui pra vocês também como que germina, né? Então, ó. Essa pessoa que pegou a semente do abacate, colocou na água, tirou essa casquinha. Tá vendo? Ó. Tem uma casquinha aqui na semente do abacate. Tirou essa casquinha e deixou ela na água. E aí, ó. Ó como ela já tá germinando, ó. Ó. Tá vendo? Aí depois plantou na terra, né? E aí virou um abacateiro bem grandão. E aí, ó. Se vocês pedirem pra um adulto ler esse QR Code aqui, tem esse joguinho que é qual a semente. E aí, então, vocês vão arrastar a fruta até a sua semente. Então, a laranja vai arrastar até aqui, que é a semente da laranja. O abacate vai arrastar até a sua semente. O mamão até a sua semente. A melancia até a sua semente. E o pêssego até a sua semente. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.